E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Demolidor, galera sejam todos bem vindos ao meu canal, hoje estou iniciando o gameplay de Battlefield 242, galera vamos lá, filme forte, detonar, experimentar esse jogo, conhecer esse jogo maravilhoso, eu guardei muito aí para trazer para vocês, enfim, estamos jogando a versão PS5, então vamos embora, galera, mas antes eu já dou peço, deixa aquele gostei aí, meu amigão, minha amigona, se inscreva no nosso canal, se você não está inscreva-se e se inscreva agora aí, por favor, ajuda o canal a alcançar, e ativa aqui embaixo o sininho, por favor, ativa o sininho, segue junto com a gente, detonando, let's go! Tenho idade para me lembrar bem do mundo como ele era antes, Tínhamos um lar, países, comunidades, famílias Um estado falido se tornou vários, agora tem milhões de refugiados pelo mundo sem ter para onde voltar Nos auto-intitulamos sem pátria, a pátria das, guerriamos sem nação, lutando para sobreviver Estamos entre as duas últimas superpotências que vivem se cercando, lutando por recursos, nos arrastando para um tipo novo de guerra E aí O que é isso? Vamos à Doha, impedir a tropa russa de usurpar um satélite estadunidense. Os dados a bordo são tudo o que ambos os lados precisam para nos exterminar. Mas não é uma crise inédita. Nós, em pátria, nascemos da crise. Nós lutamos. Nós nos adaptamos. E essa briga é nossa. Atenção. Eu só vou explicar uma vez. Dentro da zona de combate, há dois exércitos rivais lutando para ganhar e manter os setores. A luta continua até um dos lados ficar sem reforços e ser obrigado a recuar. Simples assim. Então, como se ganha um setor? Vocês ganham um setor garantindo os objetivos dentro dele. Para capturar um objetivo, eliminem todos os Oxis nele. Quando um dos lados garantir todos os objetivos de um setor, vitória. Controlar mais setores que os inimigos faz eles perderem reforços. Acabem com todos os reforços inimigos e pronto. O campo é de vocês. Claro, vocês podem matar Oxis e reduzir os reforços inimigos. Mas as partidas só são vencidas capturando setores. De olho no prêmio. Bora! Atenção, novos contatos. Forças americanas por perto. Raul, você pode me ajudar a chegar neles? Vou tentar. Aguenta aí. Comandante Williams falando. Quem tá na linha? Kimball Graves, senhor. Faço parte da Força-Tarefa Terrestre Sem Pátria. Estamos enfrentando forças terrestres russas. A menos que queiram ficar no fogo cruzado, vocês, sem pátria, podem nos ajudar. Tem outra escolha? Vamos nessa. Mandando coordenadas. Te vejo no campo. E lá se vai o fim de uma guerra. Tomamos controle do setor Bravo. Ó, o gráfico tá bonito, hein, mano? Tá, deixa aqui. É o comando básico, né? O que que mora ali? Meu Deus, morre. Nossa, mano. É ao vivo o negócio, mano. Fiquem longe de mim. Se acostem. Caralho, mano. Tá. É... Vou tentar aqui. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Tá tomando cola, mano. O setor B está sob ataque, mano. É aliado, 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 aliado. O setor B está segura agora. O setor B está segura agora. Boa! Colomos todos os setores. Excelente trabalho. Puta, que pariu, mano. Eu não quero ajuda. Ali morri de novo, ó. Eles estão pagando. Tropa por tropa. Continuem assim. Beleza, ó. Ó, o gafo está bonito esse jogo, hein, mano. Cê é louco. Tá louco. Aliado. Recarregando a arma. Alba, batido. Boa! Caraca, que levada brabo, mano. O setor B está sob ataque. Cadê o setor B? Vamos lá, vamos lá. Vou ajudar a galera aqui, mano. Vamos lá. Se não for muito aberto é complicado. Vamos lá. 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 Eu vou morrer mano, que pariu mano, nossa ta dificil assim mano. Eu não quero ajuda. Foi mal galera. Anger. Objetivos do Charlie sob controle, setor seguro. Caralho mano. A vaga mano. A gente tava tomando um pau mano. De repente do nada conseguimos ai mano. Caraca que louco mano. Que game foda hein mano. Gostei, bom hein. Gostei, muito bom. Ae. Jogue pelo objetivo. Boas vezes a bater fios né Mildo. A bater fios é uma comunidade inclusiva, diversificada, onde qualquer etnia, gênero, orientação sexual, religião, identidade e nacionalidade são bem vindas. Se você estiver se juntando a nós, esperamos que você dê a outras pessoas o mesmo tratamento com certeza né. Isso ai é coisa básica né. Beleza. É. É. Nós temos essas três opções né. É. Bater fios, batalhas épicas, controle e território que a gente já jogou. Operações pelotão, assegurar informações sobre viver e extrair. É. Bater fios de rádio e roni né. E o portal. Ser o bater fios de suas regras. Então. O primeiro a gente já jogou né. O segundo. Vamos jogar agora. Operações pelotão, assegurar informações sobre viver e extrair. Vamos jogar agora galera. Agora que a coisa fica tensa. A missão aqui não é aniquilar o inimigo e sim obter recursos. Especificamente drives de dados. Drives de dados ficam dentro dos módulos de satélites. Seu pelotão precisa recuperar o maior número possível. Levar para um ponto de extração e ai cair fora. Os recursos podem estar em qualquer lugar. Em campo aberto. Em um prédio. Ou até dentro da mochila do inimigo. Vocês podem pegar esses também. Ok. Mas cuidado com as forças de ocupação. Elas ficam escondidas. A espreita. E vão atirar em qualquer sempatria à vista. Quanto mais drives de dados vocês pegarem. Melhor vai ser a recompensa. E melhor vai ser o equipamento que vocês poderão levar para a próxima. Faça uma boa estratégia. Qual equipamento levar. Vocês vão na furtividade ou vai ser pé na porta? Quando conseguirem os drives. Sigam para um ponto de extração. Mas fiquem ligados. Outros pelotões vão brigar pelo que vocês têm. Fiquem de olho no tempo de janela de extração. E tratem de meter o pé na tábua. Quando receberem o aviso. Distração final. Distração é vitória pessoal. Vão nessa. Beleza. Let's go. É... Beleza. Bora. Vamos lá jogar. 32 jogadores. Caralho. Tá. Coleção. Assalto. Vamos ver o que eu tenho. Ai. Tá bloqueado. Vai esse aqui mesmo. Pode ser. É só o líder do pelotão. Nossa. Nossa. Meu pelotão tá... Vou aguardar, mano. Tem jeito. Let's go. Olha os nomes, mano. Que da hora, da hora. Deserto Oriental. Deserto Oriental. Deserto Oriental. Deserto Oriental. Obrigado. Vamos lá, galera. Sem querer, dá uma de herói. Vamos usar a cabeça. Vou manter vocês a par da situação lá de cima. Aquece os drives. Beleza. Vamos lá, vamos ficar junto com eles. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Drive de dados perto do meu local. Estamos sob fogo. Inimigo abatido. Recarregando agora. Que não faça combate. Mostra que vem. Inimigo, logo ali. Conseguiram um. Tem muitos outros drives por aí. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora, 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 bora. Continuem procurando drives de dados. Tem mais por aí. Tem um drive aqui por perto. Mais forças de ocupação. Lá vai a granada. Vamos para o marcador, quando puderem. O que é que pariu? Aliás abatido, médico. Nossa, mano. Tem um drive aqui por perto. Quando estiver ativo, podemos mandar suporte para vocês. Meu Deus. Tipo, não dá para voltar, né, mano? Isso aí é louco. Mais um morreu ou não? Caralho, mano. Perdemos. Nossa, conseguimos nenhuma estação, mano. Essa perdemos, né? Essa é uma facaçada. Legal, mano. Em total, 100. 100. Bom, porque aquilo foi ruim, né? Caralho, mano. Boa. Progresso de nível. 540. 355. Ações, né? Vou dar 10 mil pontos. Nada mal. A gente começou a primeira partida, né? Ganhamos, né, galera? A primeira foi de tomar arena. A segunda, de estação de dados. A gente tomou pau, né? Enfim, então, pessoal, isso aí. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco estamos de volta aí já detonando. Mais um episódio de Battlefield 242, tá, pessoal? Então, muito obrigado aí por estar seguindo a gente, estar assistindo o canal. Até daqui a pouco já detonando. Valeu. Um abraço, faça, mãe, dão. Tchau.